Vamos adiante, vamos consolidar então aqui o resultado dos outros estados. O Rally acaba focando nas suas avaliações dos estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, que são os principais produtores de milho. Mas a equipe do Valmir aqui de levantamento de safra está fazendo esse trabalho ao longo do ano inteiro de entender o que acontece em cada uma das regiões e ter estimativas também para as outras regiões. E para mim aqui fica muito claro quando a gente olha aqui o resultado dos estados, tirando os estados que a gente já falou, um ótimo resultado também no estado de Minas. A gente havia falado, Minas foi um estado que também implantou as lavouras muito tardiamente, tinha 75% das lavouras sobre risco e quando eu olhava aquele cenário eu ficava pensando, vai se repetir o que aconteceu na safra anterior que o estado havia colhido aí só 64,5 sacos por hectare. Mas não, principalmente o Triângulo Mineiro ali tem um clima bastante favorável para o seu desenvolvimento. Estamos falando aqui de uma estimativa de 97,3 sacos por hectare, que é um ótimo resultado, não é mesmo, Bombejo? Exato, André, e eu diria que esse resultado foi propiciado por dois fatores. As chuvas se prolongaram um pouquinho mais também no estado, principalmente no Triângulo, quando a gente olha para o noroeste do estado nós vemos um milho um pouco mais sofrido, tem as maiores perdas principalmente no milho de sequeiro, milho irrigado, potencial cheio. E o outro fator que foi preponderante para essa situação foi a redução de área. Os produtores deixaram as áreas mais marginais, não foi plantada essa área e plantou as melhores áreas, o que tem contribuído também para esse resultado. Lembrando aqui, o estado de Minas é um estado que plantou 420 mil hectares, que é uma redução de 26% em relação à safra anterior. Então, de fato, as áreas ficaram muito concentradas nas melhores áreas. Outro destaque, Valmir, que eu acho que é muito positivo também é quando a gente fala dos estados de Maranhão, Piauí e Tocantins, porque apesar de ser uma média baixa comparada às demais, é uma média boa para a região. São regiões de expansão, que não tem uma condição climática tão favorável para a produção do milho segundo a safra, mas em ano de laninha, como foi esses últimos dois anos, tem uma condição interessante. E a gente está falando aqui de uma média de 83 sacos por hectare, vamos dizer, que acaba se igualando o ano anterior e que é um resultado muito positivo. Não sei se essas condições vão se repetir num ano de alninho, que é o que se desenha daqui para frente, mas o que aconteceu eu acho que é um resultado excepcional. Sem dúvida. Esse resultado foi propiciado também por um prolongamento das chuvas. choveu não de forma tão generalizada como foi nos outros estados, mas foi uma chuva dentro do, digamos, dentro do necessário para ter uma boa produção. Quando a gente olha a região como um todo, Maranhão, Piauí e Tocantins, ele repete o ano passado. Mas se a gente der um foco somente no Maranhão, com 91 sacos, 91,4 sacos, é um novo recorde também para o estado. Olha só, a verdade. Valmir, podemos dizer que o destaque negativo, então, dentre os estados produtores de milho e segunda safra, é o estado de São Paulo, que está saindo aí de uma média de 92 sacos para 85 sacos por hectare? São Paulo é o estado que tem as maiores perdas. Se a gente olhar o estado como um todo, sim, é onde a gente concentra as perdas. Mas se a gente olhar parte do estado de São Paulo juntando com parte do Paraná, digamos que é a pior região do milho. Sur de São Paulo e norte do Paraná, que foram as regiões que sofreram com estiagem, né? Exatamente. Essa chuva foi muito irregular durante maio. Algumas regiões ficaram até 30 dias sem chuvas. E isso fez com que esse potencial já fosse reduzido. Mesmo com o retorno das chuvas nas últimas semanas, esse milho já não volta mais o potencial. É uma perda irreversível. Por isso, São Paulo, na média final, ele fica um pouco inferior aos outros estados. Muito bem, então aqui a gente fecha os principais estados produtores de milho e segunda safra. E a gente traz para vocês aqui também o resultado do Brasil. Estamos falando de uma média de Brasil de 105,5 sacos por hectare. 14,8% acima da safra anterior também. É um número recorde. E a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, vamos ver que nós estamos falando aqui de uma super safra. Eu acho que isso aqui consolida de fato o resultado de uma super safra de milho, que inclusive traz reflexos em termos de preço, porque tem muito milho no campo.